Inflé no meio dia, eu esbanjando mordomia Como sempre eu tô vilão No contato com as mais lindas qual o jet Eu vou sair, por aí descontrair Pra onde eu vou não sei não Me desprende da rotina então Segue o barico de a Nádia, vai ser diferente Vou me perder por aí sumir, tudo de repente Deixa os bica falar mal, não é só bacana, filme a série Tô mesmo interessado em conhecer novas mulheres Eu causei a tensão onde eu passei E das princesas manrei coração recei Talvez foi da forma que eu cheguei Meio desarrumado tomando uísque francês Eu causei a tensão onde eu passei E das princesas manrei coração recei Talvez foi da forma que eu cheguei Meio desarrumado tomando uísque francês Eu causei a tensão onde eu passei E das princesas manrei coração recei Talvez foi da forma que eu cheguei E das princesas manrei coração recei Talvez foi da forma que eu cheguei É uma louca chavôs tomando uísque francês Em pleno meio-dia eu esbanjando mordomia Como sempre eu tô vilão No contato com as minhas lindas Pauzete eu vou sair Por aí descontrair Pra onde eu vou não sei não Me desprende da rotina então Segue o darico de a nádia vai ser diferente Vou me perder por aí sumir Tudo de repente Deixa os bica falar mal Nós rouba a cena, filme a série Tô mesmo interessado em conhecer novas mulheres Eu causei a tensão onde eu passei E das princesas manrei coração recei Talvez foi da forma que eu cheguei Meio desarrumado tomando uísque francês Eu causei a tensão onde eu passei E das princesas manrei coração recei Talvez foi da forma que eu cheguei Meio desarrumado tomando uísque francês Eu causei a tensão onde eu passei E das princesas manrei coração recei Talvez foi da forma que eu cheguei É uma louca chavôs tomando uísque francês Eu vou te dar a forma que eu cheguei